Já me passaram a visão e eu já tinha essa impressão Tu gosta do barro, tu gosta do raio, tu gosta do lance, o esqui no có Ela pega com a mão e coloca na xota, tira da xota e coloca na boca Vai porra louca, vai porra louca, vai porra louca, vai porra louca Jota Grave, a qualidade do som automotivo Vai porra louca Vai porra, vai porra louca Viola Já me passaram a visão e eu já tinha essa impressão Tu gosta do barro, tu gosta do raio, tu gosta do lance Ela pega com a mão e coloca na xota, tira da xota e coloca na boca Vai porra louca, vai porra louca 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 Vai porra louca